E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A, que é o mercado de gamer pra gamer. Vambora galera, vai ter uma corridinha no Zancudo aqui. É... e essa daqui hein. Puta que pariu hein. Pelo que eu vi ali, tem uma porra de uma espiral maldita, dessas do capeta, cramunhão, ruim, diabo, de lado. Vamos ver qual vai ser. Vem da GTA, conforme a galera gosta. Vambora, como é que eu tô entrando no Zancudo? Eita rapazi... É isso, como é que esse cara passou embrasado assim cara? Errou! Aí errei! Não, 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 cara. Filho da puta de carro do cão miúdo. Porra. Puta-se, vambora. Liberaram as armas. Opa. Oh yeah, oh yeah. Foi. Desvira, 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 não estoura não. Foi, vambora. Caralho, vambora começar a tacar nossas... Eita, ai caralho, ai caralho, não prestei atenção. Desculpe, desculpe, desculpe. Tem vagabundo fodido ainda. Tá, vamos aproveitar, deixa aqui, deixar as bombichas. Filha da puta, sai. Foda-se, otário. Desculpe. Foda-se, matei um. Oh yeah. Ah, é delíquia, hein. Porvide as práticas. Ah, capeta. De lado. Miúdo. Filha da puta. Vamos pra cobra. Vamos puxar aqui uma metraca então, né. Eita. Estouraram aqui, hein. Antes dele do que eu. Coda-se. Tá bom tá deixando aqui boba pra caralho, né. O cara quer ficar em primeiro tempo mesmo Ih, rapaz Ah, cara, bora com isso, cara É um absurdo Filha da puta Opa, aqui é a piruleta Caralho, cara Que chato, filha da puta Vai, sai da frente, fudeu, bomba aqui Não, não tinha Ah, não, entrei com pouca brasa Essa daqui Ai, 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 ui, ui, hein Caralho, cara Levando pro lado errado ali Vai Não, cara Caralho, essa daqui, maluco Essas espirais aí são sempre foda pra mim, cara Vagabundo ainda que dá tá pior que eu, cara Olha, cara Eu não consigo subir com o carro, cara Que desgraça Ai, filha das puta Assim o cara saiu Pô, eu não vou tacar não Porque eu posso ser o próximo a entrar na porra da rampa Porra Só porque eu não taquei aí eu consegui Puta que pariu Só não estoura, só não estoura Caralho, que sorte que não estourou, cara Vai, desvira, desvira Desvirou Oh yeah Vambora Demorou muito não, hein Deixar a bombinha aqui De leve Bombinha light Né Bombinha transiúntis, transífera Vamos lá Ai, meu Deus Não vou tacar outra, não Vou Vou tacar uma bem aqui, então Aqui Desculpa Peguei aqui Só não errar o Vaurid Oh yeah Que isso, nem pareceu, mané Vaurid Embrazado Gostei Pra cá Agora as rebritinhas no chão Que isso Vou ver o melhorudo Ai Só falar É rapaz Tô vagabundo trocando de posição ali Gostei Essa porra Dessa piruleta aqui Não é fácil, cara Uma pica Pra entrar nela certinho Cadê ela? É aqui já? É aqui, né É aqui, tá Vambora Sai, sai, sai da frente Sai da frente Seu cão miúdo Maldito Atrapalhador Filha da puta Quero que você morra de lepra Diabo Não é conseguimento Ah, cara Olha só como o cão pulou, cara Que absurdo Porra Vou roubar sua mãe, cara Que absurdo Filha da puta Tá bem, vambora Pulou Ai Nossa Nossa Caralho Já vi que tá geral fudido aqui, viado Vambora Fiquei até na posição do galo de cócoras aqui Pra poder fazer essa porra Vambora Oi Ai Diabo Ai, caralho Vambora Ivo aqui Dá pra você ganhar essa porra aqui também Ah, o cara conseguiu Ah Foi Caralho, foi Foi que eu vi Opa Subi também Oh, yeah Não 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 Dá pra acreditar nisso Caralho Meu Deus do céu Puta que pariu de lado Três vezes Caralho Moleque O mais difícil eu fiz O mais difícil Que é a porra Do Vauride Eu fiz nessa Dizgreta Desse cão miúdo Dessa piruleta Do cão De gracento Porra Que merda O cara Aparentemente não conseguiu Então que ele caralho tava fudido Era a primeira volta Ai, cara Nossa, o carro é todo desmanchante Rapaz de Lego Pô Pô Vou até deixar uma bombinha aqui Só de raiva Vai, segura aí Caralho Subiu da maneira Meio burra aqui Aparentemente Deu certo Ou não Vai Ninguém estourou na minha bomba Fudeu Eu que vou estourar Caralho, cara Sobe na porra Do All Ride, cara Do Vauride, maldito Porra Abundo que tô, viado Fui Fui Fui, hein Agora eu fui Pelo amor de Deus Não Tá Pronto Bom, foda-se Peguei, peguei o shape point Foda-se Tô em primeiro, viado Segura a piroca aí Oh yeah Vambora Primeiro Aí é like, hein Vou te falar Legal, hein Likeíssimo, hein Adeus É evitar errar agora Acho que Eu já tenho que colocar essa porra Deu uma volta só, né Porque volta pra caralho É, mas essa é a última Vambora Ainda tem bomba? Tem uma Deixa aqui Vauride Oh yeah Primeira de novo Rodopiou o carro Igual bandido E vambora Moleque Vou voltar melhorante, hein Caralho, moleque Agora é só fazer pirulheta aqui Rapidamente E botar e sair no bolso Essa vitória aí É minha, hein Essa vitória aí, ó Pode botar no saco Que é minha Que eu quero levar, hein Vambora Bom, vou saber se o vagabundo Passou quando eles estourarem Lá na minha bomba É bem improvável De não estourarem, né Vamos combinar Aqui Bora que eu tô com brasa Pulou Não, cara Putz Putz Putz, cara Deslike Bom, vambora Calma Vou tentar subir assim Tá ligado Caralho, cara Jogando uma bomba em mim aqui Pô, a gente não era amigo, cara Agora você, porra Antes você quis me dar popote Hoje você quer me dar bomba Filha da puta Porra Falta ele querer esculachar a corrida Ficar de viadagem Aí no filho da puta Diabo Por isso que você fica Fudido, seu bicho Calmiudo Rolou Caralho, cara O carro tá caindo errado Porra Isso aqui é muito difícil, cara Puta que me pariu, cara Nossa Vai, vai Tô certinho Cara, não Não é possível Não é assim Não é assim Tem que vir reto mesmo Não é possível O carro, ele sempre vem caínte Vai Tá Olha aí, caínte o carro De novo, cara Tem que ser meio na cagada isso aqui, né, cara Não Sai daí, cara Porra, restaura Ah, cara Vai tomar no cu É tudo pra eu me fuder, cara Vai Ninguém estoura minha bomba lá ainda Que coisa mais absurda Sobe, Osiris Caralho Que chato isso, cara O bagulho Tô em segundo já O cara já me passou O bagulho chato da porra Foi Ah, não Não, cara Filha da puta O cara conseguiu O cara fechou a corrida Não Não Tá aqui Não é esse cara aí, né Esse preto aí Esse preto tá fudido aqui também Caralho Agora ele vai Puta merda Ou não, né Sei lá Não sei se era aquele cara, não Pô, ninguém foi Todo mundo fudido aqui Ou ele foi Não sei Não Sobe Carro Caralho Como assim, cara O mais difícil é entrar no No Vaurid Eu consegui já Caralho Porra a gente me passou já, cara Pica, hein É, aí é foda, né Aí é pica, né O bagulho terminou Puta que pariu Porra Ai, meu Deus Vai Olha isso, cara Olha isso, cara Maldição, cara Bora, vovô Eita Caralho, cara Vai tomar no cu, cara Deslike Porra que eu tenho nessa porra Olha isso, cara Puta que pariu Ainda peguei fogo, cara Deslike Vai, vovô No quarto Agora eu fui Roda-se Rodopia, carro Passa, passa, passa Não Fudeu Fudeu Puta que pariu Eu vou tomar um NC Estando em primeira corrida inteira Foi Agora, porra Agora eu fui bonito Vai, vai, vai Vai Hum Foi, porra É, não tomei o NC Eu vou terminar em terceiro, né Bom, já vi pior Vambora Putz, cara Que merda Fiquei em primeira corrida inteira Me fudindo aqui De like Bom, vamos habilitar o Uba-Uba aí pro coleguinha E valeu 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 Obrigado.